O OneFootball, um dos melhores aplicativos de futebol do mundo, será o parceiro oficial do Gol de Canela durante esse mês de Copa do Mundo. Através do OneFootball, você tem na palma da mão conteúdos exclusivos sobre a Copa, como por exemplo, notícias das 32 seleções, estatísticas, jogos em tempo real e muito mais. Ah, e se não bastasse tamanha praticidade, o OneFootball traz nesse mês de novembro uma grande novidade, que é o recurso Head-to-Head, onde o aplicativo exibe o resultado potencial de uma partida específica com base nos resultados de partidas anteriores entre as duas equipes. Realmente um recurso ideal para ajudar na tua aposta esportiva. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball. O link está na descrição e no comentário fixo desse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, o canal separou os casos de alguns países extintos, até pouco conhecidos pela grande maioria, que ao longo de suas histórias tentaram participar de uma Copa do Mundo da FIFA. Confere só! Devido a divergências políticas e religiosas e também por conta de intervenções estrangeiras, em meados dos anos 60, um território chamado de Reino do Iêmen, localizado na Ásia Ocidental, foi dividido em dois. De um lado, ficou a República Árabe do Iêmen, também conhecido como Iêmen do Norte, e do outro a República Democrática Popular do Iêmen, esse último conhecido como Iêmen do Sul. E claro que essa divisão, trazendo para o lado futebolístico, criou automaticamente duas novas seleções, a Norte Iêmenita e a Sul Iêmenita. Formada pela primeira vez em 1965, a Seleção Norte Iêmenita teve uma trajetória quase desconhecida, principalmente por ter feito poucos jogos ao longo da história. Para se ter uma ideia, tirando participações em alguns torneios continentais durante os anos 60, como os Jogos Pan-Árabes de 1965 e a Copa Árabe de 1966, essa equipe chegou a ficar quase 18 anos sem entrar em campo. Só a partir da segunda metade dos anos 80, após uma filiação à FIFA, foi que o território começou a jogar com uma maior frequência. E diante desse cenário, foi que os Norte Iêmenitas participaram das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 1986. Na oportunidade, eles foram eliminados na fase de grupos, ficando em último, com zero ponto, em uma chave que tinha Síria e Kuwait. Já a Seleção Sul Iêmenita foi quase uma equipe fantasma. Tirando uma participação como convidado na Copa da Ásia de 1976, não existem registros de que essa seleção tenha entrado em campo antes das eliminatórias para a Copa do Mundo de 86. Em um grupo que tinha apenas o Bahrein, já que o Irã se retirou da competição, eles foram eliminados após uma derrota e um empate. Com a Unificação Iêmenita, em maio de 1990, o que deu origem à República do Iêmen, a Seleção Norte Iêmenita foi transformada na atual Seleção Iêmenita, e a Seleção do Iêmen do Sul foi dissolvida. Um caso muito parecido também aconteceu em outra parte da Ásia. Em 1954, por conta da Guerra da Indochina, um acordo estabelecido na Conferência de Genebra dividiu o território do Vietnã em duas entidades com governos distintos. No caso, a República Democrática do Vietnã, que ficou conhecido como Vietnã do Norte, e o Estado do Vietnã, esse conhecido como Vietnã do Sul. E assim como no caso do Iêmen, essa divisão trouxe para o futebol duas novas seleções, a Norte Vietnã-Mita e a Sul Vietnã-Mita. Dessas duas, apenas a equipe do Vietnã do Sul, que era um território que contava com o apoio dos Estados Unidos, conseguiu ter uma equipe considerada oficial pela Confederação Asiática e pela FIFA. A do Vietnã do Norte, que tinha o apoio da União Soviética, de fato existiu, mas nunca foi reconhecida e apenas fez amistosos com nações consideradas comunistas. Por isso, como o vídeo de hoje é sobre participações em eliminatórias, vamos abordar somente o caso da seleção sul-vietnã-Mita. Colocada em campo pela primeira vez em 1957, essa equipe do Vietnã do Sul foi uma seleção relativamente reconhecida no cenário asiático durante a sua existência. Além de ter participado de várias edições dos Jogos do Sudeste Asiático, com direito à conquista de um ouro, duas pratas e dois bronzes, em 1960 fez história ao garantir uma das quatro vagas na Copa da Ásia. Sim, na época a Copa da Ásia era uma competição bem enxuta. Na ocasião, a campanha foi péssima e, antes de Coreia do Sul, Taipin e Israel, foram três derrotas, 12 gols sofridos e apenas dois gols marcados. Já na primeira metade dos anos 70, aconteceu o ápice da seleção sul-vietnã-Mita. Filiada à FIFA, a equipe conseguiu garantir sua inscrição nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 1974. Colocada em um grupo que tinha sede na Coreia do Sul e enfrentando Hong Kong e Japão, os sul-vietnã-Mitas ficaram longe da classificação. Com duas derrotas, foram eliminados em último na chave, mas, mesmo assim, a campanha foi considerada histórica, já que, pela primeira vez, jogadores vietnã-Mitas, ou pelo menos parte deles, ingressaram em uma competição da FIFA. As seleções sul-vietnã-Mita e norte-vietnã-Mita foram extintas em 1975, quando os governantes dessas duas regiões fizeram um acordo para a criação da atual República Socialista do Vietnã. Bora finalizar com o caso de um território alemão que tentou uma vaga em uma Copa do Mundo. Olha só que história interessante. Como vocês já devem saber, o fim da Segunda Guerra Mundial levou à divisão da Alemanha em Ocidental e Oriental. Entretanto, ainda dentro desse contexto, em 1947, surgiu um outro território autônomo dentro da Alemanha, o Protetorado de Sarri. Ocupada pela França, essa região virou um Estado protetorado sob supervisão francesa, justamente para ganhar autonomia e, assim, ser separada da Alemanha. E, dessa forma, ao ganhar o seu próprio estatuto, pôde, então, participar de eventos esportivos. Em 1952, por exemplo, a região enviou para os Jogos Olímpicos de Helsinki uma pequena delegação para a disputa de nove modalidades. Já para a Copa do Mundo de 54, realizada na Suíça, a seleção de Sarri, mesmo não sendo considerada uma equipe nacional, conseguiu sua filiação à FIFA, com a ajuda de Jules Rimet, e com isso pôde participar das eliminatórias europeias. Em um grupo que tinha Alemanha Ocidental e Noruega, os sarlandenses ficaram em segundo, com uma vitória, um empate e duas derrotas. E, assim, deram a Deus a chance de jogar a competição da FIFA. Em 1955, um plebiscito fez o território de Sarri ser integrado à Alemanha Ocidental. Logo, a seleção local foi extinta. Se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Se possível, também segue a gente no novo Instagram do canal. É canalGoldeCanela. Até mais! Tchau!